Oi, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem! Oi, eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Ai, cuidando de mim. Tá bom, gente, mas vocês viram que ela saiu de casa sem máscara, né? Ai, gente, tô tão sozinha. Tô tão feliz de ter vocês aqui, sempre comigo, nessa ligação. Boa noite, gente, até amanhã. Amo vocês. Beijo! Ai, amiga, eu não aguento mais falar com as pessoas no virtual, sério. Muito fake. Oi, Sumida. Sumida? Deixa eu refrescar a memória aqui dessa história e lembrar quem é a Sumida aqui, ô, Viviane. No dia 2 de setembro de 2017, eu marquei o almoço com você. Você confirmou comigo e nunca apareceu. É, eu almocei sozinha, assim. Não posso fazer nada se você teve que tirar o apêndice de emergência. Tirasse antes. Você tem noção do mico que eu paguei, Viviane? Você tem noção do mico? Eu lá, sentada na mesa, sozinha, todo mundo olhando pra mim? Sumida. Você quer saber o que sumiu, Viviane? Você quer saber o que sumiu? É a minha vontade de te ver. Ai, povo sem noção. Ai, meu Deus. Oi, você tá aí ainda? Te mandei. Mais uma. Só vou ali embaixo rapidinho pegar minhas compras. Minha chave. Você quer assistir uma série? Um filme? Comédia? Drama? Suspense? Romance? Ação? Policial? Terror? Documentário? Quer pedaço? Quer um? Quer um prato todo? Quer uma banana? Um cacho todo? Uma salada de frutas? Um copo d'água? Uma cervejinha? Vinho? Um disco raro da Galcosta de 1977? Um show? Uma cadeira da moda? Uma TV? Uma obra de arte? No meu quarto eu fui até o banheiro. Depois fui do banheiro, eu vim pra cozinha. E o novo da cozinha eu vim pra sala e... Eu fui pra sala! Depois se oِل mie be hello? Boa noite... Boa noite, ele. Boa noite e para a fronteira. Boabased! Boa noite. Boa noite, la noite. Próximo destino, explorar o banheiro. Oi família, olha só, pensando nessa nova realidade que a gente está vivendo, eu fiz uma estratégia super prática aqui para os nossos encontros, tá? Segunda-feira vai ser call com os primos. Terça, a Tia Bete sugeriu da gente falar sobre desigualdade de gênero na família, super relevante. Quinta-feira, aula online para terceira idade, todo mundo vai aprender aqui a mexer no Zoom, no Instagram, inclusive a vovó performou super bem na última live, foi muito legal. Sábado vai estar aberto para memes e domingo eu queria sugerir para todos vocês, cada um fazer seu prato preferido e a gente vem aqui meio-dia para fazer o nosso almoço de família, tá? E um feedback, mãe, áudio de mais de 4 minutos, eu não vou ouvir. Oi seu Geraldo, agora é a Aquariana do 32A, só para avisar que eu já deixei na portaria uma caixa com tubos de álcool em gel para cada vizinho que passar poder pegar. E isso não contaminar o prédio, também já liberei todos os funcionários, eu agora estou responsável por retirar o lixo, eu vou separar para já deixar pronto para coleta. Para doação de cesta básica é só entrar no meu site, está tudo bem explicado lá. E se souber de alguém que não tem onde ficar nessa quarentena, é só mandar para casa, vou receber. Tá bom seu Geraldo, não esquece de avisar tudo isso. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Acalvem sim, sem desespero, por favor. Obrigada Rex. Tchau.